Música Olá, confira a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAO. Hoje a nossa convidada é a juíza de direito Janine Stiller Martins, que veio conversar com a gente a respeito da violência sexual em Santa Catarina. Confira. Queria que a senhora conceituasse o que é a violência sexual, qual é a origem disto e como é que a lei vê a violência sexual. Do ponto de vista da lei, a violência sexual como regra, ela envolve um atentado, uma investida física em qualquer órgão sexual contra o corpo, contra a integridade física da vítima, seja a vítima maior de idade, menor de idade, ou seja, qualquer ato lascivo, um passar a mão num lugar, num órgão sexual, até o último ato que seria, então, o ato mais gravoso, que seria a conjunção carnal em si. Existe a violência sexual no âmbito do dano moral apenas, não nas vias de fato, ou seja, no diálogo através do desaforo, do desafeto, enfim? Elas podem caracterizar outro tipo penal, mas elas não são consideradas violência sexual de forma estrita. Podem caracterizar uma contravenção penal ou algum outro tipo penal, mas não um crime sexual propriamente dito. A gente tem a impressão que a violência sexual é uma coisa nova, que está aparecendo agora, só se fala nisso nos noticiários policiais, mas ela vem lá de trás. Eu queria que a senhora nos contasse um pouco sobre isso. Na verdade, isso sempre existiu, infelizmente, né? Desde os primórdios da civilização, essa questão do ato sexual não consentido era muito comum. Mas o que está acontecendo hoje em dia, que nós, operadores do direito, percebemos, é que existe, existiu mais conscientização das vítimas e mais atividade por parte do executivo no sentido de estimular as pessoas a denunciarem, né? Então, com a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, nós estamos aí já com 20 anos de edição da lei, o que vem acontecendo é que as pessoas têm tomado mais coragem para ir à delegacia, para procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público e denunciar esses casos de crimes sexuais. De onde vêm as causas da violência sexual? Eu não vejo que ela tenha uma origem específica. A minha experiência, no meu trabalho, quase 18 anos de magistratura, eu percebo que o crime sexual, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem classe econômica, ele simplesmente acontece por N fatores. O que eu percebo aqui na capital, trabalhando aqui em Florianópolis, que é uma capital de estado, que ainda, para os padrões brasileiros, é relativamente pequena, mas aqui o crime sexual ainda está muito relacionado também à questão da drogadição, do abuso de álcool, então... E não tem necessariamente relação direta com a questão de ter posses ou não ter posses, ter uma condição financeira desfavorável ou não. Mas nós vivemos num país muito grande e é claro que isso difere, é tratado de maneira diferente nas diversas regiões. Aqui dentro do nosso estado mesmo, em outras regiões, na região serrana, onde há classes menos favorecidas, onde ainda há pessoas de baixa renda, não há muitos servidores públicos, ou seja, o nível socioeconômico ainda não é tão alto como numa grande cidade, como é aqui em Florianópolis, a gente percebe sim que o tratamento é um pouco diferente. Existe uma origem sociocultural lá da região, que ainda tem aquela questão do patriarcado, que o homem é que manda na casa, o homem é que resolve tudo, o homem é que sustenta, então o homem decide que ele pode fazer o que ele bem entender dentro do âmbito familiar, claro que eu não quero dizer que isso é uma regra que acontece lá, mas é um padrão específico daquela região, então o que eu percebo é que independendo da região, da condição social e da condição socioeconômica de cada região, aqui dentro do nosso estado e no país, a situação é tratada de uma maneira diferente. Doutora, há redutos conhecidos em Santa Catarina onde existe maior violência sexual. O estado identifica isso? Por que existe esta situação onde há mais ou menos a incidência desta violência sexual? Na verdade, aqui no estado de Santa Catarina nós não temos nenhuma vara específica que trate apenas com exclusividade dos crimes sexuais, seja contra mulheres ou contra crianças e adolescentes. O que nós temos é aqui na capital do estado, que é a vara onde eu sou titular, que é o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esse juizado é o único que existe aqui no estado de Santa Catarina, é o único que trata com exclusividade todos os crimes praticados contra a mulher e contra a criança também no âmbito familiar e doméstico. Então, por decorrência lógica, todos os crimes sexuais praticados no âmbito familiar e doméstico são de minha competência, mas várias específicas para tratar os crimes sexuais, mesmo aqueles praticados fora do âmbito familiar e doméstico, aqui no estado nós não temos ainda nenhuma vara com competência específica para isso. Em 2016, doutora, a Lei Maria da Penha completou 20 anos. Já é um bom tempo de aplicação da lei e fala-se muito bem da Lei Maria da Penha. Mas na sua opinião, depois de ver ela sendo aplicada nestes anos todos, ela precisa de adaptações? Eu creio que sim. É uma lei excelente para o momento que ela foi criada e da maneira como ela foi feita. Ela vem ajudando imensamente. E aí nós voltamos àquela primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que o senhor fez, a respeito da conscientização, por que hoje se fala tanto nisso. Eu não tenho dúvida alguma que é em função da edição da Lei Maria da Penha. Ela ajudou sobremaneira as mulheres tomarem coragem de denunciar os abusos que ocorrem no âmbito familiar e doméstico. E isso por si só é de grande valia. Durante esses 20 anos, ela funcionou muito bem, funciona muito bem. Mas eu, enquanto magistrada, sempre penso que a gente pode melhorar, deve evoluir. E eu creio que a parte procedimental da lei, ou seja, os procedimentos acerca do pedido de concessão de medidas protetivas, o procedimento específico da lei, penas maiores para os agressores das mulheres e crianças. Isso é uma situação que deve e pode melhorar. Em que pese a lei agir e ser, de certa forma, eficiente, há abrigos suficientes, há estruturas suficientes que o Estado coloca à disposição da mulher desprotegida e vítima desta violência? Esse é um grande problema que nós temos. Aqui na capital, nós temos um abrigo, uma casa-abrigo para mulheres, que fica anexa à 6ª DP, a 6ª Delegacia de Polícia da capital, junto ao CREMF, que é o Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. E é impressionante como a gente tem, eu faço esse acompanhamento, porque eu recebo um relatório mensal desses abrigamentos, eles fazem inúmeros atendimentos, muito mais do que a gente imagina, né? Mas, infelizmente, esse apoio, esse suporte que existe aqui na Grande Florianópolis para esse tipo de crime, para esse tipo de violência, infelizmente, não é o que a gente tem no resto do Estado. Pelo que eu tenho conhecimento, é a única casa-abrigo que nós temos em toda Santa Catarina para receber as mulheres vítimas de violência. Doutora, fala-se muito em redução da idade penal. Este é um assunto, é um debate nacional. Neste terreno da violência sexual, como é tratado essa questão da menoridade? Cometido por menores a violência e também sofrida por menores. O que a senhora acha disso? Essa é uma questão muito complexa, né? Está sendo debatida tanto no Congresso como no meio jurídico. Eu tenho 18 anos de magistratura, mais de 20 anos de formada, e na minha época de faculdade já se discutia sobre a questão da redução da menoridade penal. A minha convicção pessoal, mas aí eu falo como convicção pessoal, não apenas como magistrada, mas como cidadã, é que eu não vejo isso como uma solução para resolver esse tipo de problema. O problema do crime sexual em si, ele vai muito além da questão da prisão. Ele vai muito além. A gente precisa tratar a questão psicológica, especialmente porque a grande maioria desse tipo de crime ocorre no âmbito familiar e doméstico. Então, assim, o que falta mesmo é uma rede de apoio eficiente, uma rede que faça o atendimento rápido, eficiente da criança que é vítima de violência sexual, ou então da mulher que é vítima de violência sexual, porque, infelizmente, isso também é muito comum, mesmo mulheres casadas que estão em vias de se separar do marido, elas são rotineiramente vítimas de crime sexual, não é porque o casamento ainda persiste que o homem tem o direito de violentá-la sexualmente. Então, assim, nós percebemos, o que eu percebo como magistrada, de forma específica, é isso. O problema não é se eu vou prender a pessoa com 18 anos ou com 16 anos, o problema é como eu vou tratar esse problema dentro do âmbito familiar, porque o cidadão vai cumprir a pena, vai voltar para o âmbito familiar, e daí vai acontecer o quê? Então, assim, o problema é muito complexo, tem que ser tratado sob outra ótica. Pelo mundo afora, como é que é tratada a violência sexual? Esse assunto é tratado de maneira muito diversa em várias regiões do mundo. Nos Estados Unidos, a gente sabe que é a região que mais nós temos acesso e conhecimento, que há vários estados que têm pena de morte, outras não. Tem alguns países da Europa que são mais liberais, outros são extremamente legalistas e punitivistas. Eu penso que não existe uma regra específica. O que existe é uma diferença de tratamento muito grande em determinados países, e aqui no Brasil também, de consequência, porque a questão socioeconômica, a questão cultural de cada país é extremamente diferente. É muito difícil nós conseguirmos um modelo universal que trate com eficiência. O que eu penso que é uma questão geral, que é amplamente discutida em todos os países, e aqui no Brasil também, o exemplo disso é hoje, nós estamos aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, debatendo num seminário sobre a questão da violência sexual, é que nós não podemos ouvidar da questão da rede de apoio às vítimas de violência sexual. Essa, para mim, na minha visão pessoal, é a parte mais importante. O mais importante não é se vai haver uma pena de morte, se vai haver uma pena de 20 anos, ou se ele não vai responder com pena de prisão, vai ter uma substituição de pena, como acontece em alguns outros lugares. O mais importante, sim, é o atendimento que se dá à vítima, o acolhimento do Estado que se dá a essa vítima de violência, que por vezes sofre a vida toda com essa situação e nunca se recupera, porque não tem um acolhimento suficiente para que possa superar essa tragédia pessoal que aconteceu com ela. Então, eu percebo que o problema perpassa necessariamente por aí. Doutora, a gente fala sempre de prevenção também. Aqui nós estamos falando do durante e o depois da violência cometida. Mas e a prevenção disso? É possível que se identifique uma pessoa que tenha um perfil, que vá ali adiante cometer um crime sexual, uma violência sexual? É possível antever isso e evitar isso? No âmbito do Poder Executivo, há vários projetos, inclusive aqui em Santa Catarina nós temos um projeto, estávamos discutindo isso hoje no seminário, que é o programa Apoia do Ministério Público de Santa Catarina, que ele acompanha a questão da invasão escolar dos alunos. Então, assim, são indícios. Quando uma criança para de ir para a escola, por que ela parou de ir para a escola? O que está acontecendo no âmbito daquela família? E há vários outros projetos no âmbito do Executivo que também tratam, acompanham as famílias, vários programas sociais. Eu penso que é a partir dessa rede de apoio, dessa rede de atendimento, que se consegue, sim, perceber se está acontecendo algum problema errado com aquela família, onde está o problema, de ir atrás pesquisar por que aquela criança parou de ir para a escola e tudo mais. Agora, no âmbito do Poder Judiciário, isso eu falo no âmbito do Poder Executivo, no âmbito nosso do Poder Judiciário, é muito difícil nós falarmos sobre questão de prevenção, até porque a nossa atividade é puramente repressiva. Nós não temos o hábito cultural ainda de estabelecer programas de prevenção, de apoio ao combate às vítimas de violência, porque todos esses programas, infelizmente, ainda não são atividade fim do Judiciário. E nem tem como ser mesmo, porque o Poder Judiciário, com muita dificuldade, já consegue abarcar a atividade dele, a quantidade enorme de processos que tem no seu dia a dia. Mas o que eu percebo é assim, o que é necessário, o que eu acho essencial, é que o Poder Judiciário faça convênios com todos, no âmbito de todos os estados e de diversos órgãos, em conjunto com o Ministério Público, e possa sempre atuar em conjunto, conscientizando sobre o que caracteriza um crime sexual. Há muitas pessoas que são vítimas de crime sexual, aparentes que, por brincadeira, vamos supor assim, em tese, passam a mão na pessoa o tempo todo, passam a mão numa perna, num seio, e a pessoa não denuncia porque acha que aquilo é normal, que aquilo não é crime, que aquilo não caracteriza uma infração penal, que a pessoa não pode ser responsabilizada por isso, porque é da família. Então, existe muita ignorância nesse termo técnico mesmo, da questão da ignorância, com relação ao que caracteriza um crime sexual. Então, eu penso que, nesse aspecto, o Poder Judiciário tem um papel essencial, pode fazer inúmeros convênios com várias organizações, para que a gente possa divulgar ao máximo o que caracteriza um crime sexual. Para concluir, doutora, nós sabemos que a ideologia do sistema penal brasileiro, ela é uma ideologia de recuperação do cidadão para a sociedade, e não de punição. Neste terreno aqui, volto a insistir na questão específica da violência sexual, a senhora acha que é possível recuperar-se alguém que cometeu um crime sexual? A nossa lei de execução penal, e toda a nossa doutrina, o nosso código penal, o código de processo penal, a nossa lei de execução penal, ela sempre fala em recuperação. A gente sempre estuda, nós iniciamos na área acadêmica do direito, estudando em recuperação, mas a gente sabe que, na prática, o que acontece é que o nosso sistema aqui brasileiro, também é punitivista. Simplesmente o réu é condenado, ele cumpre a pena, e depois ninguém sabe o que acontece. O que eu percebo que é uma questão essencial, que não pode ser ouvidada por nós magistrados, especialmente nessa questão da violência no âmbito familiar e doméstico, é o acompanhamento da família. A partir do momento que a gente profere, que eu, como magistrada, profiro uma sentença penal num processo desse, não apenas coletando dados em audiência, mas acompanhando aquela família, acompanhando através de psicólogo, através de assistente social, podendo ver qual é o problema de fundo daquela família, se existe possibilidade daquele cidadão, em tese, voltar a ter algum tipo de convivência com a família depois de uma condenação. Então, assim, são todos fatores que têm e podem ser analisados pelo magistrado antes de proferir uma sentença. Então, assim, com relação à pergunta específica se existe tratamento ou não, é muito difícil responder em tese essa pergunta, porque cada caso é um. Nós temos alguns casos de criminosos sexuais que são considerados pela medicina como psicopatas, que não têm cura, e que necessitam realmente perder, que é necessário perder todo o convívio com a sociedade para que possam se manter vivos, que eles não têm condição de retornar ao convívio social. Agora, há outros casos em que o cidadão tem uma vida escorreita, um trabalho perfeito, tem uma vida social ilibada, mas tem um crime sexual no seu currículo, infelizmente. Então, assim, é difícil generalizar e dar uma resposta única para essa pergunta. Mas eu penso que é justamente no ponto que eu toquei, que é a questão da investigação durante o processo criminal, a avaliação por meio de toda essa rede de apoio, dos psicólogos, assistentes sociais, todo o aparato que o Poder Judiciário dispõe, a gente pode dar uma resposta mais adequada àquele caso concreto. Legenda Adriana Zanotto